Por que chora tanto assim, mulher? Sou eu pra não sofrer, cante para esquecer, os problemas da vida, você chora e reclama, mulher, diz que a vida não é cor de rosa, seus amigos sorridos, seus cantos. Dizem que você chora, só por ser manhosa, se a vida não é cor de rosa, você deve saber por que é, sua vida é fumar e beber, você deve gostar desta vida, mulher. Sua vida é fumar e beber, você deve gostar desta vida, mulher. Sua vida é fumar e beber, você deve gostar desta vida, mulher. Sua vida é fumar e beber, você deve gostar desta vida, mulher. Sua vida é fumar e beber, você deve gostar desta vida, mulher. Sua vida é fumar e beber, você deve gostar desta vida, mulher. Sua vida é a fumar e a stigma dele, você deve gostar desta vida, mulher. Se